Passar a segunda metade do campeonato catarinense, o retorno da competição. ...brancos para simbolizar a paz. Num estádio tomado pela solidariedade. 2.639 torcedores foram para assistir Inter de Lages e Chapecoense, o maior público desse catarinense no estádio Tio Vida. Dentro de campo, um jogo que tinha tudo para empolgar os torcedores. Tinha, porque não foi bem assim. Um primeiro tempo difícil para os dois lados. A Chapecoense pressionava, mas na hora de finalizar... ...e quando ela parecia que entrar... ...olha o rebote! Brilhou o Neto Volpe! É um jogo difícil, complicado de jogar, eles estão marcando muito bem. A gente sabia que jogando aqui seria muito complicado. É um jogo de detalhes. A gente tem que descer para o vestiário, escutar o que o professor tem, para entrar mais ligado ainda, para que a gente possa achar uma bola e concluir com o gol. O Inter voltou melhor para o segundo tempo, com mais posse de bola e mais chances de fazer o gol. Mas o gol não saiu. No finalzinho da partida, a Chape até teve chance de vencer o jogo. Mas mais uma vez, Neto Volpe apareceu, deixando tudo igual. Neto Volpe! Pode ter sido a última chance do jogo para a Chapecoense. E os torcedores da Chape e do Inter foram para casa sem ter soltado o grito de gol. 0 a 0 para as duas equipes. Foi um jogo que seria decidido nos detalhes. Nós tivemos algumas situações boas, não aproveitamos.